Fala galera, hoje vou trazer um hacker de free-free e não venha me criticar pois não jogo de hacker quem assistir meus vídeos sabe primeiro tem que baixar o apca do jogo e ao web ao web e pra você não toma bão o link vai estar na descrição subaixar depois de baixado você extraia que depois de extraído você copiar o arquivo para pasta android data e é só iniciar o jogo vou gravar uma vm class agora para vocês ver o hack e aí 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 e aí